E a Liga Europa pra vocês agora, o jogo Roland Borg Sporting, Sporting é em Portugal, tá ligado, né? Ah, Sporting jogou fora de casa, ou seja, nos domínios do time Noruegaes, e com isso o que acontece? O Sporting ganhou, ganhou de quanto? 2 a 0. O que aconteceu com essa vitória, hein? Só foi uma vitória, apenas 3 pontos? Não. Deu a liderança do Grupo D da Liga Europa ao Sporting. O Sporting agora tem 9 pontos. Em segundo lugar está o Lasklins com 7 pontos. E em terceiro lugar, com o mesmo número de pontos, está o PSV Eindhoven. E em último lugar, sem pontuar, sem saber o que é, pelo menos empatar, está o Rosenborg, o time da Noruega, que tomou a cipoada de 2 a 0 aí, do Sporting, aí, né? Os dois gols saíram no primeiro tempo. O primeiro foi Colts, com 15 minutos. E o segundo gol foi marcado por Bruno Fernandes, aos 38 minutos. Construiu a vitória no primeiro tempo, ok? O jogo foi na quinta-feira, né? E o jogo foi na cidade de... Que nome esquisito! Mas eu vou falar o nome dessa cidade norueguesa. Krondheim, na Noruega. Ah, tá aí, olha. Krondheim. Você não sabia que tinha essa cidade lá na Noruega, ok? Como eu falei, então, esse triunfo, essa vitória, deixou o Sporting em primeiro lugar. Tudo bem, ainda temos dois jogos pela frente. O próximo jogo do Sporting vai ser contra o PSV Eindhoven, que tem 7 pontos, 2 pontos a menos, mas está em terceiro lugar. Esse jogo vai ser no dia 28 de novembro. E dependendo, né? Dependendo desse resultado, aí, e do outro, também, do outro jogo, que vai ser Rosenborg contra o Last Leeds, o Sporting já pode estar e botar o seu pezinho na próxima fase da Liga Europa, né? Esse chaveamento de Liga Europa, de Champions League, 6 jogos na primeira fase, Às vezes, tem um time que está lá embaixo, mas, rapidamente, no dois jogos, se recupera, vira o placar, quer dizer, vira o placar, vira a tabela, de que a pouco quem está embaixo está em cima, quem está em cima já está no meio, quem está em cima está embaixo, é assim. Então, não tem como a gente dizer, ah, fulano vai se classificar. Não tem, tá? Ainda grudunhado, grudunhado mesmo. O importante é que o Sporting fez o que tinha que ser feito, ganhar pontos fora de casa, né? Porque se ele não tivesse ganho, se ele tivesse perdido, ele estaria em terceiro lugar e ficaria com uma chance de classificação muito reduzida. Mas, fez um dever de casa fora de casa, 2x0, um placar singelo, bonitinho, mas o suficiente para manter o esporte da liderança. O Rosenborg continua lá embaixo, afundado, sem chance nenhuma, 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 porque ele só pode chegar a 6 pontos, então, dançou, playboy! Rosenborg, agora, só vai ver Liga Europa depois pela TV, quando acabar a participação dele, ok? Então, o Sporting está lá, está na frente. Aí, ó, a turma que gosta do esporte, aí, ó, o Brasil está cheio de torcedor do esporte aqui, da nosso Brasil, então, tá aí, está na frente. Vamos ver se ele se classifica em primeiro lugar do grupo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! E aí, ó, o Brasil está, e aí, ó, o Brasil está! E aí, ó, o Brasil está!